Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer os favoritos do mês, tudo que eu usei no decorrer do mês de junho que está totalmente aprovadíssimo por mim. Eu selecionei aqui, gente, eu acho que uns 5 que eu gostei bastante de usar nesse mês e eu espero muito que vocês gostem de mais um vídeo. Não sai daqui sem deixar aquele likezinho para me ajudar. Se inscreve aqui no canal se você é novo, nova por aqui. Vem para cá fazer parte desse nosso canal. Compartilha esse vídeo aí com a família, com os amigos, com todo mundo. Agora vem comigo. E o primeiro favorito é uma máscara maravilhosa que eu acho que todo mundo tinha que testar essa máscara porque realmente ela é muito boa, que é a Nature Black Sugar Mask da Blue Cam Profissional que é uma marca de salão de beleza, conhecida em salão de beleza. É de uso profissional, gente. Ela é incrível. É aquela hidratação perfeita, aquele tratamento perfeito. Aqui diz que é especialmente elaborada com extrato de café verde, óleos essenciais, promove hidratação instantânea, nutre, regenera a fibra capilar, tornando os cabelos extremamente brilhosos e hidratados. E realmente ela cumpre o que promete. Tem resenha dela no canal. Assim como todos os produtos que eu vou mostrar aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de todos, tá bom? E olha só como ela é. Ela parece, gente, doce de leite. Olha só. É consistente, mas se deixar assim ela escorrega. E é muito cheirosa. Ela tem um cheiro muito bom, um cheiro de máscara assim de argã, sabe? Eu tenho alguma máscara aqui com esse cheiro. Ela deixa o cabelo, gente, muito lindo. É aquele tratamento perfeito que se você não testou, você precisa testar essa máscara aqui. É liberada low pull, não é testada em animais. Então vale muito a pena. E o segundo favorito é uma máscara que eu testei e fiquei de queixo caído porque ela me surpreendeu real. Que é a meu liso, restauração intensa. Essa máscara aqui, gente, da Salon Line, me deixou de boca assim, ó, aberta. Porque realmente ela deixou o meu cabelo lindo. Aqui diz que ela combate sete danos extremos, cabelos fragilizados, pontas duplas, ressecamento, frizz, elasticidade, quebra, opacidade, é sem sal, sem parabéns, é liberada low pull, não é testada em animais. Vale super a pena testar essa máscara aqui. É branquinha, olha. É consistente, mas se deixar assim ela escorrega do pós, tá vendo? Tem um cheiro muito bom, é bem cheirosa, mas não deixa um cheiro forte no cabelo. Essa máscara aqui, sério, ela deixa o cabelo realmente incrível, muito lindo mesmo. É uma das minhas queridinhas desse mês de junho, com certeza. E o terceiro é uma linha que ganhou o meu coração. Lançamento da Scala, que é Mais Lisos. Essa linha aqui, gente, ganhou o meu coração, ela deixou o meu cabelo muito bonito. Tem resenha no canal, tá? Eu comprei a máscara, o condicionador e o shampoo, que é mais clarinho, tá vendo? Essa linha aqui, gente, é boa. A embalagem é linda, eu amei. O condicionador é liberado low inopul, a máscara é liberada low inopul. O shampoo não é liberado low inopul, tem o sulfato forte. E toda a linha contém proteínas do arroz, amido de milho, aminoácidos. Ela deixa o cabelo mais lisinho, sem química, tá? Não vai alisar o seu cabelo se você tem o cabelo cacheado. Pode usar sem medo, sem problema. Serve para todos os tipos de cabelo. Ela é branquinha, olha. É molinha, típica mesmo das máscaras da Scala. Tem um cheirinho muito bom. Só que não fica um cheiro forte no cabelo, né? Fica um cheiro de quase nada. Mas é uma linha que vale a pena porque é boa e barata. E o quarto e quinto, calma que já está acabando. São esses dois produtinhos aqui da Rubelita Profissional, que é uma marca de salão de beleza, né? Muito conhecida em salão de beleza profissional. Ela tem essa tecnologia ATH, que é a linha Trata e Hidrata. Esses dois produtinhos aqui, eles tratam os fios. É para você finalizar o cabelo, usar também do jeito que você quiser. Esse daqui é o Liso Mágico. Ele tem 14 benefícios. É uma aguinha, olha, muito cheiroso. Tem cheiro mesmo de salão de beleza. E esse daqui é um BB Queen, que tem 10 benefícios. É um creminho, tá vendo? Bem molinho, que você aplica no cabelo e deixa o cabelo incrível. E eles ajudam a secar o cabelo mais rápido, a diminuir o frizz. Tem proteção térmica, proteção solar. Então vale muito a pena. Para você que não gosta de usar um finalizador em creme, esse daqui é muito bom. Não tem química, tá gente? Não alisa o cabelo. Ele deixa o cabelo alinhado. Se você já tem um cabelo liso ou alisado. E esse daqui é um creminho. Serve para todos os tipos de cabelo também. Se você tem um cabelo alisado, cacheado. Os dois são liberados low pull. Então vale super a pena. Essa marca aqui também não faz testes em animais. Então são produtinhos maravilhosos, top de salão de beleza. Então esses foram os favoritos. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não sai daqui sem deixar aquele likezinho aqui para mim. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!